O mar acabou de subir aqui, gente. Chegou uma pessoa com a camisa aqui. O mar subiu. Estou aqui vendo. Vamos lá. Peço licença hoje aos meus amigos para fazer dois brilhos da semana. O primeiro é porque começou essa semana, atenção, mais precisamente ontem, a Semana do Cinema, a R$ 12,00. Até o dia 28 de fevereiro dá para ir ao cinema com um valor bem mais barato e ainda garantir combo de pipoca também mais barato. Todas as grandes redes de cinema entraram nessa ação especial. Só não vale o valor de R$ 12,00 para a sala VIP, IMAX ou XD, infelizmente. Mas já está valendo, né? Já está valendo, claro. Óbvio. Essa é a terceira edição dessa semana especial do Cinema a R$ 12,00. Tem como objetivo tornar mais acessível ainda aos cinemas. Ano passado levou mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas do país. Então, vale a pena. Aproveitem até dia 28. Cinema a R$ 12,00 para todo mundo. Mas é para ver Novo Lar ou qualquer coisa? Qualquer filme. Qualquer filme. Novo Lar é ótimo. E tem muita gente que gosta. É um dos sucessos do Cinema Nosso Lar. Eu gosto, eu gosto. Você só não vai acreditar muito, né? Eu já fui. No Nosso Lar? No Nosso, no outro lado? Espírita. Calma. Ah, ó céu. Ah, entendi. Mas eu não posso deixar passar o brilho dessa semana também, sem falar. O quê? Pedro, ele acabou de dizer que ele já foi espírita. Você pegou essa? Peguei, hein? Depois a gente vai conversar sobre isso melhor. A gente tem um almoço importante nessa sequência. É, no bastidor, né? Melhor no bastidor. Eu quero, inclusive... É choque. Eu guardei essa informação aqui, você acha? Eu já fui. Eu não consegui guardar. Eu já fui para retiro de... Tá, para. Não. Eu já fui para retiro, gente. Não, não. Meu Deus. Retiro católico. Católico. Retiro espírita. E os dois mais macumbeiros não fizeram nada. Os que acreditam em tudo, que fez retiro nenhum. Até em gnomo a gente não fez nada. No máximo mapa astral. É só para a gente ver como é que a gente é gogó, tá vendo? Impressionante. Mas, voltando, a vaca fria, além do cinema a 12 reais, eu não posso deixar passar esse brilho da semana, sem falar de Marcos Vinícius Souza, de 20 anos, que resgatou a dona Berlândia e as suas duas gêmeas de um aninho, de dentro de um carro, antes dele ser arrastado por uma enchente em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Que homem. Ele estava no ônibus, se segurou no pé do ônibus, agarrou o carro, tirou a mãe e as filhas e depois foi ajudar a família dele, que estava com a casa também sendo arrasada pela enchente. Tem vaquinha rolando para o Marcos Vinícius. E com o detalhe, né, de que ele salva as duas crianças primeiro, salva a mãe e no que a mãe sobe para o ônibus, o carro vai embora. É porque ele estava se segurando no ônibus e segurando bem o carro no pé. É muito surreal. Assim, a força e o espírito, a presença do Marcos Vinícius é uma coisa absurda. E assim, ó, com todo o carinho com essa mulher e com essas filhas, porque a mulher, ele fala dá a bolsa, a mulher vai dando a mochilinha, vai dando as coisas, né, tipo... Não, ele estava sendo muito, muito, muito atencioso. Ao contrário, não sei se foi o mesmo vídeo que vocês viram, ou ao contrário de uma histérica que estava atrás dele, rápido que está vindo outro carro na direção. É isso, ele estava ali. Caraca de torcedores. E consciente com a força do Hulk e fez isso, Marcos Vinícius. Calma, Deus ajuda, né, gente? Parabéns, um grande beijo a você, parabéns pela sua atitude. Que você consiga, com essa vaquinha, ajudar a sua família e seguir ajudando mais pessoas. Porque esse é o teu espírito, meu amigo, você é assim. Meu brilho da semana vai para a Califórnia. Lá o ator Christian Bale não é só um justiceiro das telonas. O Batman. I'm Batman. Nessa semana, sua fundação, Juntos Califórnia, inaugurou um terreno próximo de Los Angeles que deve se tornar um lado adotivo para crianças e jovens. Califórnia é um dos estados americanos com o maior número de órfãos e crianças abandonadas. E muitas vezes, irmãos acabam sendo separados pelo sistema de adoção. Um problema que a entidade pretende resolver com espaços e apartamentos conjuntos. Que legal. Segundo Bale, uma das grandes influências do projeto veio do seu pai, um ativista ambiental que trabalhou, eu não sabia disso, com o fundo de gorilas Diane Fossey e a Human Society dos Estados Unidos. Que bacana. Muito bom. Será que é por causa da imigração ilegal? Esse alto índice de órfãos? Eu acho que tem muito a ver em número dos absolutos. Então, Califórnia, por ser um dos estados mais populosos, tem a proporção. Inspirado na nossa entrevista dessa semana com o Sérgio Sacani, se você não viu ainda, vai ver. O meu brilho da semana vai para o espaço. Porque astrônomos descobriram, nessa semana, um quasar a 12 bilhões de anos-luz de distância que tem o brilho de mais de 500 bilhões de sóis. É assustador essa informação. Bilhões com B de bola mesmo. Então, vamos por partes. O que são quasares? Que eu também não sabia, descobri junto com vocês. Quasares são núcleos brilhantes de galáxias distantes alimentadas por buracos negros supermassivos. Então, esse quasar, especificamente, está crescendo o equivalente a apenas um sol nosso por dia. Uou! Esse é o quasar de crescimento mais rápido encontrado até hoje, mas fiquem tranquilos. Se você já assistiu a nossa entrevista com o Sérgio Sacani, você sabe por que você tem que ficar tranquilo, senão eu te conto agora. Como esse evento está acontecendo há 12 bilhões de anos-luz de distância, muito provavelmente tudo que está lá já não existe mais há muito tempo. É que a gente está vendo a luz só agora. Então, o que a gente está vendo é apenas o eco dessa luz que explodiu há muito tempo. Então, não vai chegar aqui. Isso. E só lembrando que teve a explosão bizarra do sol. É, hoje, né? Ontem. Ontem. Teve uma explosão bizarra do sol, a maior de todas, mas Sérgio Sacani também já avisou. Fiquem tranquilos, está tudo sendo monitorado. Sim. Não vai dar nada de errado. Só uma conversão, 500 bilhões de sóis, esse quasar equivale a 5 mil luzes de tieta. Ah, maravilhoso! Que existe alguém em nós e muito dentro de nós. Esse é alguém que brilha mais do que um milhão de sóis. E quantas betfarias? Eu, 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 eu... Cara, sério, gente, esse programa, ele não é pra qualquer um. Pedro, sério. Ele é recheado. Pedro, sério. Rafaela, com licença, mas eu vou ter que dar um beijo no Pedro hoje. Gente... Cara, ele está gênico. Ele está ovulando, não é possível. O que está acontecendo? Eu não sei. Eu acho que cai a inibição. Eu gosto das nuances, né? Porque de nós quatro, quem ia citar Caetano? É isso! Não ia ser o Pedro. Jamais imaginei. Maravilhoso. É um programa que surpreende até quem faz. 500 milhões de sóis equivalem a quantas? A 5 mil luzes de tieta. 5 mil luzes de tieta. É uma nova metragem que a gente vai passar pra NASA. Duvido que o Caetano saiba essa resposta. Vou mandar pra ele esse trecho. Tá incrível. Mas seguindo a pauta de luz e estrela... Ah, menina do anel. De lua. Não é luz e estrela. Assim como na semana que eu dei o brilho pro Milton Nascimento, esse meu brilho da semana também tinha que ser orconcurno. Não tinha que ser só da semana. Sim. Mas ela, sempre ela maravilhosa, nossa deputada Erika Hilton se tornou essa semana a primeira parlamentar trans da história do Congresso a ser escolhida como líder. Olha, líder de bancada, não é isso? Isso. A Erika Hilton, que tem feito muita diferença na sua defesa pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, e Programa de Valorização em Direitos Humanos, deu mais uma vez seu nome nos livros de história das futuras gerações. Meus parabéns, maravilhosa. Erika Hilton.